Salve rapaziada, estamos aqui tentando trocar aqui o cabo da embreagem aqui do Bull G3 rapaziada E procurei vários vídeos aí no YouTube mano, e não explica direito quase nenhum vídeo Beleza rapaziada, então aqui eu vou mostrar um pouco mais pra vocês aí, pra vocês Ter um vídeo melhor aí, o cabo de embreagem ele sai aqui, debaixo do burrinho da água aqui Ele sai aqui, vai aqui por detrás do motor, vem pra cá sim rapaziada Ele vem pra cá, não dá pra vocês verem, ele segue ali, primeiramente vocês conseguirem soltar ele aqui Você tem que arrancar esse aqui do TBI rapaziada, você mete a mão aqui por trás aqui Vai ter uma borboletinha aqui rapaziada, que é onde regula a embreagem Nessa borboleta que você vai soltar ela aqui Vem aqui assim, não sei se vai dar pra vocês verem Não vai dar pra vocês verem, não, vem aqui assim rapaziada Mas já dá pra vocês entenderem mais ou menos onde é, beleza? Vocês soltam ele aqui primeiro Soltou ele lá rapaziada, vocês vão soltar ele aqui ó Lá embaixo lá ó, não sei se vai dar pra vocês verem aí ó Aqui ó, o cabo aqui ó Aqui ó, vão soltar ele aqui rapaziada ó Ó, soltou ele aqui, mas vai soltar ele lá dentro Dei uma lubrificada nele aqui rapaziada ó, com óleo de motor mano Usei uma seringa, puxava aqui na tampa aqui ó Pusava aqui, ficava puxando e subindo o cabo Beleza? Mesmo o cabo sendo novo, é bom dar uma lubrificada rapaziada Que aí já vai ficar pelo cabo, beleza? Aí aqui rapaziada, o que foi que eu fiz? Eu soltei lá, soltei aqui no meio Mas não soltei aqui ainda rapaziada O que é que eu vou fazer? Primeiro eu vou colocar o novo lá E aqui Depois eu termino de tirar esse e coloco o restante Por quê? Porque se a gente não conseguir trocar rapaziada Vai ficar mais fácil pra gente poder colocar o velho, entendeu? Então vamos que vamos Vou colocar o novo lá E aqui embaixo Depois nós remove esse restante do velho aqui E põe o novo lá no pedal lá Coloquei ele nos dois encaixes aqui rapaziada já ó Lá Olha ele é esse prateadozinho aí ó Já coloquei ele aqui E ele lá é fácil demais rapaziada E o velho ainda tá aqui ó Agora eu vou tentar remover o velho Pra poder colocar o novo O novo já tá meio que a minha idade Já tá encaixado esses dois lugares Falta só o terceiro Não sei se vai dar pra vocês verem lá A borboletinha lá Olha aquela borboletinha prata lá ó Que é a nova Você encaixa ele ali Encaixou ele aqui no meio aqui assim Falta só o terceiro lugar rapaziada Eu vou remover o velho aí E vai encaixar Eu vou tentar encaixar o novo aqui Vamos que vamos Vamos ver no que vai dar aí Aqui é debaixo do painel do carro rapaziada ó Ó o cabo velho lá Onde é que ele tá lá Tá vendo ó Do pedal de embreagem aqui A gente tem que soltar ele lá Agora e puxar lá pela frente Rapaziada beleza Vou soltar ele aqui Porque tá difícil filmar E já mostro pra vocês Aí rapaziada ó Solto já Vem ver aí rapaziada Removido já Aparentemente ele não tava ruim Vem família Vamos ver se o problema da embreagem Era esse Que ela tava fazendo barulho Tava fazendo barulho E tava dura Mas pelo jeito Não tá parecendo ser isso não Nós vamos terminar Trocar aqui Pra ver o que Agora tem que encaixar o novo Aqui ó Nós vamos colocar ele aqui Ó Tentar encaixar ele lá No pedal agora Que é a bronca Vamos ver Acompanha aí rapaziada Coloquei aqui Rapaziada já Deixa eu acender O flash aqui pra vocês Vem aqui Que o bagulho aqui é escuro Ó Cadê Cadê Difícil Ó lá Rapaziada Cabo novo no lugar Vou dar uma dica Pra você aí rapaziada Deixa eu sair aqui Uma dica Que eu vou dar aí Pra vocês aí rapaziada Na hora que vocês Foram colocar aqui em cima Rapaziada Faça o banco do carro Meu banco Eu ando com ele Um pouco pra frente Porque eu sou baixinho Então o banco Tava aqui na frente Você tava dando maior trampo Depois que eu fui parar Pra pensar Afastar o banco Até o final Aqui atrás Se for possível Se quiser tirar É melhor Mas acho que não tem necessidade E outra Soltar a ponta do cabo Lá no motor Na borboleta Deixar ele no último Rapaziada E quer ficar afogado Você vai encaixar aqui facinho Lembrando Minha embreagem ficou molinha Cobrifiquei certinho Com cabo novo Ficou molinha a embreagem Agora é só dar uma reguladinha Nela E ponto final E é isso aí Espero que vocês tenham gostado Deixa o like Deixa o like aí no vídeo Rapaziada Se inscreve no canal Lembrando Fogar borboletinha lá Até o final dela O máximo possível Você puder folgar Pra encaixar aqui Vai ser fácil Fácil Beleza rapaziada Deus abençoe a todos Tamo junto Forte abraço Valeu Tchau